Meu Deus, caiu de tão carregado que tava, olha pra isso, não dá nem pra contar, que dó, quanto fruto perdeu, dó de ver, complicadíssimo, complicadíssimo, velho, tem que tá desse jeito, hein, perigo, primeiro carrinho, aí, nossa, aí, agora cê, vinte e dois votos no lugar, pessoal, cê não tem lugar, mas esse aí, pessoal, faz parte, a gente pega lá, se alguém já tiver alguma receitinha aí que dá pra fazer com o pão verde, você pode ser furgada, não tem lugar melhor pra você ficar, não, então imagina se eu perco, ó, tá caindo, beleza? E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Tudo, rapaz, espero que sim, né, galera, se Deus quiser, é isso aí, meus queridos, olha a família Tilapia, minha vida aí reunida, mais um capítulo da novela, pessoal, episódio de hoje inédito, tem bastante coisa pra vocês, uma das coisas no vídeo de hoje, nós vamos, ó, falar qual foi o nome escolhido para a nossa galinhazinha, pessoal, aquela coisa lindinha ali, nossa galinha balão sertanejo, você decidiu, vou falar qual o nome foi eleito, tá? Tem coisas boas, tem coisas não tão boas também, pessoal, vou falar que o nosso pé de colorau, galera, caiu pra dentro do lago, nós vamos ter que mexer, ó a Helena brincando com o colorau lá, ó, ó lá, ó a mão, ó a mão, ó a mão, toda vermelha de colorau, pessoal, exatamente, o pé caiu pra dentro do lago, aí, paixão, vamos ter que tirar, vai dar um trabalhinho danado, a gente vai ter que fazer, tava muito carregado, mostrar pra vocês, tava lindo de ver, coisas boas também, pessoal, o nosso gambá, o nosso não, né, pessoal, o gambá caiu na armadilha, o donado do saruí, o macuco, nós vamos soltar ele na mata e mostrar pra vocês, tem muita coisa boa, minha equipe tá no jeito aqui, fala oi, galera! Oi! É nesse vídeo, é agora, vem com a gente! O impossível é uma desculpa para o desistente, mas é um desafio para um vencedor, sugestão de mensagem do meu amigo Marcos, lá da cidade de Itapicuru, na Bahia, muito obrigado, amigo Marcos, pela sugestão de mensagem, Seus, meus queridos, manda pra gente a sua sugestão, estamos transmitindo, ó, duas sugestões por vídeo, não esqueça! Seu nome é essa cidade! É isso aí, meus queridos, manda pra gente a sua sugestão, será uma honra transmitir no nosso canal, falar o seu nome e a sua cidade. Vamos começar, dona Helena, tá com a mão vermelha de tinta ali já, vou fazer tempero de você, hein, menina? É isso aí, galera, vamos começar nosso vídeo, ó, aguarda aí o nome da nossa menininha, tem muita coisa pra mostrar pra vocês, espero que vocês gostem, acompanha! Não é que o danado do cambá caiu essa noite aí, pessoal, bateu que bateu bonito, desarmou, e vou... Ai, você, você também se achou agora, hein, minha filha? Fih de Deus! Não você pode ser forgada, não tem um lugar melhor pra você ficar, não? Vamos, chispa aí do pó de comida, chispa, chispa! Ah, e aí você ficou toda toda, passou a noite inteira comendo, né? Olha que forgada, pessoal, vai, vai, pula, 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 menina! Isso! Olha só, hein, falo nada pra você, hein, crescendo e ficando abusado. Olha aí, pessoal, não é que o danado do gambá caiu na armadilha aí, dessa vez ele não saiu, tá, galera? Ele não conseguiu sair, não faça a mínima ideia se é o mesmo, eu acredito que não seja o mesmo, tá? Que não deve ser o mesmo, porque... Senão ele teria saído de novo, né, galera? E acho que ele não iria voltar tão rápido, ele iria estar assustado. Devagarzinho a bicha um pouquinho, ó lá. Olha o danado do bicho aí. Não deve ser o mesmo não, né, pessoal? Eu acredito que não seja o mesmo. Vamos fazer a soltura dele aí. Negócio, ó. Bateu que bateu, bonita. E você, menina? E você, menina? Você é meio abusadinha, hein? Comendo a comidinha aí desse jeito. Na forga. Coisa linda. É isso aí, galera. Gambá caiu, mas junto com o gambá, pessoal, caiu também a árvore aí, ó. É, hoje tem um serviço bom pra gente fazer. Vou descer mostrar pra vocês aqui qual é a surpresa aí do nosso pé de colorau, galera. Beleza? Hoje aí, paixão, tem serviço pra fazer, hein? Pra tirar isso de dentro do lago, meus queridos. Deixa eu ali mostrar pra vocês o absurdo que aconteceu com essa árvore aqui. Hoje aí, paixão, tem serviço aí pra mostrar pra vocês, galera. Arrancar essa árvore inteira carregado de fruto ainda de dentro do lago. Olha como que tá. Hoje nós temos bastante serviço pra mostrar pra vocês, tá? Mas primeiro vamos cuidar ali dos animais. Soltar os bichos e a gente vem resolver aqui no decorrer do dia. Caiu em cima do meu cano de dreno. Ó, o cano de dreno que fica ali embaixo, lembra? Caiu em cima do cano de dreno, secando o meu lago. E pra minha sorte, grande sorte, né? Por Deus! Ela deixou ainda essa poça de água aí, ó. Se ela abaixa o cano totalmente, eu ia perder essas tilápias aí, galera. Olha o tanto de tilápia que tem. Não sei se vocês estão vendo, mas tem muita tilápia, ó. Muita tilápia. Ó, pra vocês verem. Então, as tilápias caindo aí, ó, descendo pelo cano. Quantidade. Olha o tanto que tem aqui. Olha pra isso. Olha aí. Elas estão tudo se enfiando aqui, ó. Vai descendo. Eu pego tudo lá embaixo de uma vez só. Beleza? Olha o tanto. Olha aqui. Olha aí. Olha pra isso. Muita tilápia, galera. Mais de mil tilápias aqui, ó. Olha aí pra vocês verem. Então, imagina se eu perco, ó. Tá caindo, ó. Beleza? Vou tirar todas aqui rapidinho. Tá? E... Vou colocar pra outro local que a gente consegue manusear com mais tranquilidade, né? Até eu tirar essa árvore aí, vai me atrapalhar bastante. Deixa eu colocar aqui a peneira. Vou colocar aqui rapidinho. A peneira. Epa. E aí, menina. Aí, galera, ó. Ó pra vocês verem. Tá? Muita tilápia, pessoal. Muita, 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 muita tilápia, ó. Ó. Deixa eu colocar aqui de novo. Beleza. Ai, tá caindo lá no tambor. Aí. R$ 50,00 o centro aí da tilápia. Só chamar, hein? Só tilápia bonita. Beleza? O que é que é que é que é que é o peixe? Que é o peixe? Vamos lá no tambor. E aí, vamos lá no tambor. com esse pé de colorau aqui. Deu dó, pessoal. Deu dó que o pé de colorau está carregadíssimo. Não sei nem se a gente vai conseguir aproveitar. Um cacho mais lindo que o outro. Carregadíssimo. E a gente falou, né, Mayra? Esse pé de colorau está pendendo. Vamos tentar podar para ver se dá pé, né, galera? Olha só, olha para vocês verem. Olha para isso. Olha, carregadíssimo. Lindo. Pesa, então. Aí pesou. Chuva e tudo. Não teve jeito, galera. A gente não conseguiu... Será que já está bom esses frutos para fazer alguma coisa? É, talvez, né? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, como que ele pendeu, pessoal, nessa ponta do lago aqui. Vou mostrar para vocês que ele pendeu aqui. O pé de colorau bonito, pessoal. Bonito. A gente mostrou para vocês esse dia, a semana inteira, moçando com muito orgulho esse pé. Olha, tombou. Está para dentro do lago. Beleza? Deixa eu vir por aqui para vocês terem uma noção um pouquinho melhor. Para dentro do lago. Caiu em cima de um monte de gaiola minha ali, de três gaiolas. Caiu por cima de três gaiolas. E... Vai dar trabalho para tirar, porque não tem como a gente tirar ele de fora aqui para entrar no lago. Olha lá. Está vendo? Totalmente dentro do lago. Mayra, do céu. Isso aqui vai dar um trabalho para a gente tirar, que eu não quero nem ver, meu. Não quero nem ver o trabalho que vai dar para a gente tirar esse pé de colorau daqui. Galera, olha como ele está carregado. Por esse lado aqui, você tem noção do que o pé de colorau está carregado. Mayra, fala. Muito, pessoal. Carregadíssimo. O pé carregadíssimo. Lindo de ver de tanto fruto que tem. Nossa, se a gente conseguir aproveitar, hein, Mayra? Fazer alguma coisa com isso. Olha, galera. Está muito cheio. Carregado, carregado de tudo. Cada cacho desse é pesado, hein? Só os cachos bonitos. Só os cachos bonitos. Pessoal, sei que a gente vai conseguir fazer com esses frutos, não. Se desse para a gente aproveitar. Então, você imagina. Dois cachos desse dá um quilo? Dois cachos dá um quilo? Pesado. Dá quase um quilo. Chuva e o vento. Não deu tempo, pessoal. Olha o que foi. Sei que era um bicho no meu cabelo. Eu assustado não, Trem. É, galera. Só para vocês verem. Olha aí, olha que bonito. Lindo, 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 lindo de ver. De colorau. Olha aí, olha. E está bom, amor? Você abriu? Está bom? Ah, eu acho. Ele solta a tinta, mas não é... Cadê? Está muito... Não solta muita tinta. Não sei se dá para aproveitar. Se der para a gente conseguir aproveitar ele verde, né? Se a gente conseguisse... Pode secar. Sei lá. Depois assim, maduro, colhido desse jeito? É, pessoal. Seca, depois vê se dá para utilizar, né? É, galera. Será que dá para aproveitar? Manda aí para a gente se dá para aproveitar o colorau. Porque a gente... Ah, o ponto que eu saiba, ele tem que estar seco, né? Tem que estar maduro, né? Não, seco, né, amor? Assim, né? Tem que estar seco, tá? Dessa forma aqui, galera. O jeito que Helena brinca, né? O jeito que Helena brinca. Esse é o jeito do fruto correto. Está vendo? Tem que estar desse jeito, né? Vamos ver, né? Amor, soltou bastante tinta, amor. Soltou bastante tinta, né? Se der para a gente conseguir aproveitar eles desse jeito. É que assim ele é molinho, né? Ah, é? Galera, mas olha para isso. Muito fruto, muito fruto. Mara, isso aqui vai encher não sei quantos carrinhos. Vai encher não sei quantos carrinhos aqui. A parte de tirar os frutos, acho que vai ser a parte mais fácil. A pior parte vai ser tirar de dentro do lago. Porque olha só, olha o tanto que tem. Está pesado, tá? Está em cima das minhas gaiolas. Daqui para lá tem mais duas ou três gaiolas. Tem três gaiolas no total, né? Debaixo, né? Preso. O que foi, minha filha? Ah, você se fez, né, Helena? Você ficou feliz, né? Olha aí, ó. Fez a feira dela já de colorau. É isso aí. Vamos começar? Vou pegar esse trem aí. Vamos, né? Primeiro vai fazer o quê? Colher os frutos? É, começar colhendo os frutos, né? Para não cair na água e não molhar. Ô, Mayra, não vai dar para a gente tirar tudo isso aqui hoje, não? Não. Não vai dar, não vai dar. Vamos lá, vamos pegar o... Amor, busca a motosserra lá para mim, por favor. Olha que flor linda que isso dá, pessoal. Que flor linda. Uma flor muito bonita. Um rosa lindo, 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 lindo de ver. Deu até dó, tantos frutos se perderem assim, pessoal. Deu até dó de ver. Complicadíssimo, complicadíssimo. E daí, more? E o que a gente vai conseguir fazer agora com... Para tirar essa... Com a motosserra aí dentro para a gente tirar isso aqui, hein? Vai dar um trabalho, hein? Vai dar um trabalho. É isso aí. Extensão, Manu? Achou extensão, Manu? Índio. E... Nossa! Nossa! Acho que eu faço. Só uma pesquisa de cobaia, filha, rapazista. Passando um blush. Passou a maquiagem em você, filha. Aí, nossa, velho. Aí, agora acertou, amor. Agora sim, agora sim. Aí, exato. Agora acertou. Você está puxando para baixo esse, por isso. Ah, então para cima. Aí, Helena. Vem virar índio. Quer virar índio? Hã? Quer, Helena? Não? Olha aqui, Helena. Cacique. Cacique. Aê, olha aqui. Cacique. Cacique, Helena. Não é cacique, não. Não sei como que fala. E você, menina? Devoraram e ficou torto. Ficou torto. Vai lá lavar, a mãe faz de novo. É isso aí. Agora já fazei você. Já fazei você. Isso aí, galera. Vamos começar nosso serviço ali. Chega de brincadeira. Vou usar a tesoura de poda. Vou ir derrubando aqui no chão. As crianças já vão pegando. Colocando dentro do carrinho. Tá? Colocando dentro do carrinho aí. A Mayra vai usar aquela outra tesoura de poda ali, meio gigante. A minha zíndia. Eita, cacique. É isso aí, pessoal. Olha, criançada. Papai e mamãe vão cortando aqui, olha. Nossa, eu vou ficar aqui. Colocando aqui. Quer trocar comigo, amor? Melhor, né? Quer usar esse aqui? Melhor. Esse aqui é meio estranho. Usa esse aqui. Sabe que eu consigo esse trem também? Aí, pessoal. Manu, cuidado com a mão, hein? Corta dentro. Vai, aperta. Isso, vai cortando, hein? Faz mal, não. Galera, vamos encher o carrinho aqui, ó. Vamos ver o que dá. Se vocês largarem esse aqui pra mim, sei mesmo não, hein? Sai, corta isso. Olha aí, ó. Tem corda. Olha que mastiga. Ai, isso aqui também não é legal, não. Ixi, quer a faca, amor? Tá mastigando. Não, hein? Tá mastigando. Ixi, isso aqui tá mastigando. Isso aqui tá dando certo, não. Tá dando certo, não. Ixi, isso aqui mastiga, já trava, ó. Tá dando muito certo, não, galera. Beleza, ó. Vamos colher todos os frutos aqui. Já, já a gente volta e mostra pra vocês quantos carrinhos a gente vai conseguir encher. Tem muito fruto, pessoal. Tem muito fruto. Vai render, que é uma beleza aí, ó. Fruto demais pra tirar, hein? Nossa, que dói, hein? Se alguém já tiver alguma receitinha aí que dá pra fazer com verde, pessoal, colorau verde, manda pra gente. Helena tem receita. Como que é a história, Helena? Eu tenho receita. Que receita que é essa aí que você tá fazendo? Isso é o quê? É... Olha lá, galera. Tempero. Deixa eu ver. Olha só, bicho. Não é que ela tá macetando mesmo. É comida? Explica. O que é esse negócio aí que você tá fazendo? Tempero. Ah, você vai fazer o quê que você tem? Tempero, menina? Fazer carne. Fazer o quê? Carne. Carne? Igual a da mamãe? Olha aí, mamãe. Fazer carne. Ela gosta de... Ó, vou falar uma coisa pra você. Não vem com história de dar esse negócio pra minha escaldorna, não, hein? Se alguém... Pra usar, tem que jogar fora. É muita coisa. Não sei se você der pra uma pessoa só, é muita coisa. Vamos dividir aí com as tias. Ver se alguém mais quer. Olha! E não é que ficou vermelho mesmo o negócio? Aí sim, hein? Olha só, tive uma ideia. Mais fácil fazer maquiagem. Vem aqui. Vem aqui. Deixa eu ver. É igual blush, é verdade. Deixa eu fazer o blush na bochecha. Oi! Meu Deus do céu. Você está frita com um pai desse, hein? O que é, Paixão? Paixão. É isso aí, galera. Vamos acelerar aqui. Bom demais. Vai, vai brincar aí. Deixa a gente colher aqui que tem muita... Eu quero comprar essa maquiagem. O melhor não é vender, né? Já que tem maquiagem natural gratuita aí, ué. Maquiagem de índio. Eu quero comprar essa maquiagem. Eu quero comprar essa maquiagem. E aí, vamos lá. Vou jogar aí em cima dessa lona. E aí, se precisar, eu arrasto pra lá e arrasto pra cá. Beleza? Se alguém quiser, der pra fazer alguma coisa, alguém quiser, pessoal, dá um toque aí. Beleza? Pô de perto, vim buscar. Vai dar muito. Vai encher essa lona aqui. Eu tenho certeza que vai encher essa lona. Beleza? Se alguém quiser, se alguém quiser, dá um toque aí pra gente. Dá pra fazer o seu próprio colorau. Beleza? É isso aí. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Agora, complicou. A gente encontrou uma resistência pra colher os últimos frutos ali. Esses frutos que estão em cima da água. Agora a gente encontrou um probleminha aí. Os frutos que estavam à altura de mão, né, Mayra? Que estavam à frente da gente, a gente já conseguiu colher tudo. Mas esses aqui agora, que estão no meio da água, complicou. Então, paixão, vamos já meter aí o facão, a motosserra. Já começar a derrubar os galhos, pra gente colher aqueles frutos ali, pra já ganhar um tempo. O que você acha? Eu acho melhor a gente soltar o gambá primeiro, porque senão fica judiando ele na gaiola, né? Soltar o gambá? É. É, que já tá tardinha também, né? Já tá tardinha. Tarde, né? É. Aí a gente vem no outro vídeo e mostra. Ou já limpa, ou tirando os galhos. Ah, pode ser. Pode ser. Quer soltar o gambá então primeiro? Melhor. Vamos, criançada, soltar o gambá? Então vamos, pessoal. Vamos soltar o gambá então, depois a gente volta pra colher esses outros frutos aqui. Beleza? E ver o que a gente vai fazer com aqueles frutos lá. Vamos soltar o gambá lá, galera. A gente vai ali na reserva. Vai mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos lá com a gente rapidinho. Vamos porinho com a gente lá pra vocês verem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Jesus, Jesus Cristin. Olha pra sua roupa, dona Helena. Olha aqui. Essa mancha aí, sua mãe vai te catar de jeito. Olha aqui pra mim, o rosto. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. E você achou bonita essa arte, né? Aqui, olha, ela tem indígena. Tem o quê? É indígena e indígena. É indígena e indígena? Bom demais. Mas deixa eu ver. O que você quer ver? Eu. Você quer ver você? Sim. Certeza? Sim. Olha, você viu tudo errado. Certeza? Tá bonito. Igual a bunda do cabrito. Que índia é essa? Ih, que tribo é essa índia? Índio. Tá na catacatacatacá. Meu Deus do céu. Não fala nada pra você. Vamos, paixão. Tava cuidando dos seus quiabos aí. É isso aí, galera. Olha os quiabos da Mayra. Só quiabo bonito. Tamanho do bicho. Molinho, galera. Molinho, molinho. Vamos lá, amor. Vamos lá, rapidinho. Deixa esse quiabo aí. Não sai disso, não. Vamos, turma. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rapidinho. E aí, pessoal? A pisca, a pisca, a pisca. A pisca, a pisca. A pisca, a pisca. A pisca, a pisca. Olha aí, pessoal. A danada, me deixei. E está febendo. E aí E aí E aí E aí E aí Esse bicho Tá fedido Nossa, cheirinho bom, criançada Esse tá com cheirinho bom Danado, pessoal Mais um Capturado aí, ovos Que sobram, esse qualquer paixão Quarto, né É o quarto, galera, que a gente já pega aqui E vamos soltar pra mata abaixo Aqui Abra a comporta E agora eu quero ver o danado sair Vá Eita 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 Que esse saiu que foi num tiro só Que não deu nem tempo de mostrar É isso aí, pessoal É o quarto gambá capturado Volta pra cá Vai em carro aí, meu Presta atenção Esse é o quarto gambá capturado E espero aí que não apareça muito mais que isso, né Porque eu vou falar uma coisa pra você Rapaz do céu Faz parte Então a gente pega lá Solta aqui Fica tudo resolvido Agora, minha turma O que a gente vai fazer? Mostrar qual o nome da nossa galinha balão sertanejo Qual o nome será que é? Vamos ver? Isso aí, galera Acompanha o nome da menina Julinha Julinha? Topetuda Ixi, Helena Princesa É isso aí, galera Danadinha Vamos lá Vou mostrar pra vocês qual o nome da menina Bom, meus queridos Estamos aqui com a lista dos 10 nomes E o negócio está bom ali de ver, pessoal Está bom aí, ó Popit da galera Você tem? Tem ideia de qual o nome que vai ser? Tem ideia de qual o nome que vai ser? Manda aí pra gente Vou continuar aqui A nossa Como que fala? A contagem dos votos aqui, pessoal A contagem dos votos Beleza? Vai mandando aí a sua sugestão Jurema Tem jurema, amor? Tem Jurema É Pedrita Vamos ver só o pedrinho, ó Filó Cristal Luna Doralice 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 Filó 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 Léca, pêleca, não é? Léca, não é? É... Clotilde, tem Clotilde? Clotilde Filó Número 1 José, pêleca, não é? Pedrita Pedrita Jurema Doralice Filó Doralice E o último Doralice, pessoal É isso aí Contagem Ali dos votos, pessoal Dá a opinião da galera Olha só Olha só Aqui A nossa lista Vou falar pra vocês Tiveram 269 comentários Nesse vídeo Pessoal A galera Dê essa força aí Pra escolher o nome Da nossa galinha Eu vou falar pra vocês Aqui, pessoal Unanimemente É uma diferencinha boa Tá? Paixão Quantos votos teve O segundo lugar 18 Segundo lugar 18 votos O primeiro 22 22 votos O primeiro lugar Pessoal Segundo lugar Ficou a dona Doralice Segundo lugar A dona Doralice Em primeiro lugar Ficou Filó Filó, pessoal O nome escolhido Foi Filó Em segundo lugar Quem mandou a sugestão Foram os nossos amigos Vinícius Andrade Laura Pinheiro E o canal Mal Bebeu Que mandou a sugestão De Filó E a galera foi lá E votou no nome Filó Qual o nome escolheria a Paixão? Você deu o seu voto? Qual o seu voto? Era o que? Cristal Cristal O voto da Paixão Naquele é Cristal Bem meiguinho Mas ganhou Filó Porque é da roça É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da escolha do nome Da nossa galinha A partir de agora A nossa galinha Não vai se chamar mais galinha Vai se chamar Filó E em todos os vídeos É isso aí, galera Bom demais, bom demais Obrigado pela força Bom, Machão É isso aí, galera Felicidade tem aquele Que tem o Senhor Como seu pastor Sugestão de mensagem De um amigo Kiko Mazaropi Lá da cidade De Santo Antônio da Platina No Paraná Muito obrigado Meu amigo Kiko E Dona Preta Pela sugestão de mensagem Sempre presente aqui no canal Kiko Deus lhe abençoe Você, meus queridos Manda pra gente A sua sugestão Não esqueça do seu nome E da sua cidade Mais um dia Junto com a família Tilapia Minha vida Pessoal Espero que vocês tenham gostado Da dinâmica Do vídeo de hoje Com essa turminha aqui Fazendo bagunça Trabalhando Tudo querendo virar índio Eita Coisa boa Todo mundo querendo pintar a cara Virar índio Galera Muito obrigado Pela força E na escolha Do nome da nossa galinha Balão sertanejo Agradeço a todos Do fundo do coração Tá galera Se vocês gostaram Demais do vídeo Pessoal Dá aquela forcinha Desce o dedo No Manda Um Que seja Um oi Bom dia Um beijo Um abraço Qualquer coisa Para dar aquela forcinha Para o canal Qualquer coisa Mesmo Gostou demais Ativa o sininho Se inscreve Para não perder os próximos vídeos Muito obrigado Deus abençoe a todos Tchau Tchau Meu irmão Meu irmão Tchau Tchau